É isso ai amigas e amigas, estamos aqui na Nova Bom Jesus, daqui a pouco está chegando o pessoal da Cavalgada dos Amigos dos Ciganos, nesse sabadão, dia 18 de maio, os convidados já estão chegando, Ramonique está ai, o pai de Eli está lá na churrasqueira, só profissa. Amigas e amigas e amigas e amigas e amigas. É a Cavalgada dos Amigos dos Ciganos, na Nova Bom Jesus. Amigas e amigas e amigas. Amigas e 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 amigas Depois da cavalgada, a confraternização, o churrasco, a cerveja, refrigerante, o almoço, a amizade, o cumpade Evelina, a churrasqueira, a irmã Ramonique no comando lá, pode querer. Vai aí, ó. Ô, vai ele. Alô, Ramonique. Nossa, sério.